E aí, fala galera do YouTube, beleza? O que que tá falando? É o Foxy. Bom, galera, tô trazendo um vídeo muito diferente aqui no canal, galera. Dessa vez, mano, é um videozinho de textura, beleza? O meu Thumb Maker que fez as duas texturas que vocês me pediram demais, galera, demais. É a textura Foxy MC que vocês viram no vídeo, que talvez eu liberar nesse vídeo, mas o foco desse vídeo aqui, galera, é a Toxipack, beleza? Que foi uma das texturas que ele fez, que, mano, que ficou muito, mas muito, mas muito foda. Então, vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo aqui. Então, bora lá, galera. Bom, galera, como vocês podem ver aqui na textura, beleza? O meu Thumb Maker já deixou essa textura bem leve. O que eu acho que mais pesa na textura, beleza, galera? São as potes e as espadas, beleza? Como eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Como vocês estão vendo aí, tem um degradê muito da hora na espada. Sei lá, mano, meio cartunizado. Eu sou apaixonado por texturas assim, beleza? Meio cartunizadas. Essa daqui é a espada de Dima. Essa daqui é a espada de ouro. Não gostei muito. Essa daqui é a espada de madeira, que também eu gostei, velho. Essa daqui é a espada de pedra, beleza? Essa daqui é a espada de iron, como vocês estão vendo. Essa daqui são as espadas que eu gostei muito demais. Esse estilo de espadas cartunizadas, beleza? Então, bora lá pra parte da sopa, mano, que vai ficar muito top pra vocês, galera. Bom, galera, como vocês estão vendo aqui, beleza? O que eu gostei também nessa textura, mano, que me dá muito. Mano, que me dá gosto também nessa textura. É os coraçõezinhos dela e a hotbar, que é bem amarela. A sopa dela, eu acho que ela é meio faithful, não sei dizer direito, mas ela é uma sopa 64 bits, eu acho. Se eu não estiver enganado, mas me corrijam aí se eu estiver enganado, beleza? Então, é bem 64 bits esse daqui. Esses daqui são os cogumelos, beleza? E o pote, que eu acho que tá também 64 bits, beleza? Então, essa textura em parte em si de sopa, de blocos, de tudo, tá bem leve, beleza? Não precisam se preocupar, o que eu acho mesmo que vai pesar pra vocês vai ser essa parte aqui das espadas. Mas nada demais, espero que não pese muito pra vocês. Qualquer coisa, eu coloco uma outra espada aí mais leve pra vocês, ou vocês até mesmo excluem essas espadas, ou deixa mais leve aí. Não sei, vocês decidem, beleza? Mas enfim, bora pra parte da partícula, que eu sei que vocês vão curtir, mano. Bom dia, galera, já estamos aqui na parte da partícula, beleza? Bora ver aqui, essa daqui é a partícula sem sharp, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu vir pra cá. Essa daqui é a partícula sem sharp, como vocês estão vendo. Agora eu vou mostrar pra vocês a partícula, a de critical sem... Essa daqui é a de critical sem sharp, beleza? E essa daqui é a de critical com sharp, beleza? Como vocês estão vendo, ela tem um verdinho de fundo e um meio bege, meio... É, meio bege de critical. Mano, ficou muito style, sei lá, essas partículas meio cartunizadas. Como eu já disse pra vocês, mano, eu sou apaixonado por texturas cartunizadas aqui, como vocês estão vendo. Então bora pra partícula do Eater, que eu sei que é a parte que vocês querem ver. Que eu sei que todos vocês aí que gostam de jogar mini-mush, ou até mesmo copa, que o ombro fechou. Mas enfim, vou usar a copa como referência, mas... Enfim, bora lá pra parte da partícula do Eater, beleza? Bom, galera, já estamos aqui na parte da partícula, beleza? Esse daqui é basicamente o Viper e o Eater. Vamos ver o Eater. O Eater dessa textura é bem branco, como vocês estão vendo. Então vocês não se preocupam... Não se preocupam muito com... Tá ligado? Com o Eater, beleza? Ela é perfeita pra torneio também. Essa daqui é a do Viper, verdinha, como vocês estão vendo. Também não precisa se preocupar muito com o Viper. Com esses tipos de coisas aí, que ela é verde e o Eater já é branco. Então vocês não precisam muito se preocupar com isso. Mas enfim, galera, bora pros itens do HG, que eu sei que vocês vão curtir, galera. Bom, galera, eu não acho muita necessidade, tá ligado? De mostrar muitos itens de HG pra vocês. Mas enfim, esses daqui são basicamente os itens de HG, como vocês estão vendo aí, beleza? Não há muita necessidade de mostrar na mão. O que eu mais curti foi o Galadinha Derpill também, que tá muito da hora, beleza? Então bora pra parte da armadura, que tá bem ali do lado, que eu sei que vocês vão curtir, galera. Bom, galera, basicamente, essa daqui é a armadura de Iron. Eu não vou mostrar a armadura de couro e nem a de ouro, porque eu não acho necessidade nisso. Mas enfim, eu vou estar mostrando pra vocês. Essa daqui é a armadura de Iron, beleza? Ela tem um degradê meio cartunizada, que eu gosto muito na armadura de Iron, que deixa mais leve em si, na mãozinha. Mas deixa um pouquinho, só um pouquinho mais pesada no corpo, beleza? Então já vamos pra armadura de diamante, que eu sei que vocês querem ver ela, beleza? O que eu gostei demais foi essa armadura de diamante. Me corrijam aí, sério, se eu estiver errado. Se essa daqui é a... é... ela é 64 bits também, tá ligado? Mas enfim, eu curti demais, 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 demais essa armadura, galera. Então espero que vocês baixem essa textura. Mas pra quem tá se perguntando, beleza? Pra quem joga torneio, mano, essa textura é perfeita pra torneio. Se vocês estão se perguntando pra quem joga torneio aí. Pra quem tem, sei lá, muita dificuldade pra encontrar Iron, porque o Iron é da cor do bloco. Enfim, o meu Thumb Maker acabou deixando esses Irons aqui piscando, azulzão, assim, nessa Toxipack, beleza? Então ele deixou bem piscando, assim. Dá pra você ver o Iron de longe, mano. Nem tem como você passar reto pelo Iron, assim, pra você não ver, beleza? Mano, tá bem perfeita essa textura, mano. Bom, galera, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa textura aqui, beleza? Dessa Toxipack. E espero que vocês baixem ela. Eu vou tá postando ela aí sem meta, sem nada pra vocês aí, beleza? E caso vocês quiserem a minha textura, a Toxipack, beleza? Caso vocês quiserem ela, eu posso tá liberando em outro vídeo, beleza? Vocês se inscrevam aí no comentário, sei lá. É, eu posso tá liberando em outro vídeo. Mas por enquanto, vou tá só liberando essa textura que eu achei bem da hora pra liberar pra vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. O que eu peço pra vocês, mano, é só o like, beleza? Então bora bater 180 likes nesse vídeo aqui, que eu sei que a gente consegue, mano. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falo, é nóis, mano.